A América do Sul Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje com o futuro maior prédio do Paraguai. Petra Imperiari Petra Imperiari Petra Imperiari Petra Imperiari Petra Imperiari Pequeno Petra Imperiari Petra Imperiari Petra Imperiari Natalia Petraだけ Petra Imperiale, Assunção 73 pavimentos Residencial Construção Petra Urbana É isso pessoal, o que acharam? Deixe sua opinião nos comentários Com esse edifício Paraguai irá superar inclusive a Argentina Não se esqueçam de se cadastrar no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os projetos Um grande abraço e até o próximo vídeo Maybe I like tomorrow But I'll be reaching still Cause it's a feeling I can't... Um grande abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí